No vídeo de hoje, eu descobri que a idade de utopia está correndo mais perigo do que nunca. E eu, como um bom cidadão e futuro prefeito, eu espero, né? Eu preciso me esforçar até a minha última gota para me tornar o mais forte de todos para poder proteger a cidade em qualquer ocasião. Até porque atualmente já tem mais do que duas pessoas que estão possivelmente querendo atacar toda a cidade e eu preciso acabar com elas o quanto antes. Então se quer saber como isso foi e onde isso vai chegar, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final que está muito bom. Bom dia, gente! Tudo bom? Sim, eu estou livre! Legal, né? Eu estou muito feliz que eu estou livre! E por sinal, além de estar feliz que eu estou livre, gente, falta menos de 6 mil inscritos para a gente chegar no milhão, mano. Quando esse vídeo sair, vai faltar quanto, mano? Eu nunca cheguei ao milhão de inscritos antes, eu estou ansioso, eu estou feliz! Só obrigado do fundo do coração, obrigado mesmo. Bom, de qualquer forma, para quem está ligado, mas para quem também não está ligado, eu, Mano Lajota, estava preso naquela cadeia. Não quero nem chegar para aquela desgraça. Eu fui preso injustamente aqui na cidade de Utopia e eu consegui sair, graças com a ajuda do meu amigo Pedrux e com o gerente do banco, o Luiz. A gente conversou com o Luiz e aparentemente ele tinha noção da minha prisão, mas ele não sabia o quão injusta ela era. Então, conversando com ele, a gente conseguiu chegar no meio termo, que era ele dar uma liberdade condicional para mim, no qual eu ia ter uma tornozeleira assim, me rastreando e tudo mais, ainda não recebi ela, por sinal. Em troca, eu podia continuar a minha vida normal, como um bom cidadão, e tentar descobrir o que está ocorrendo para a polícia ser tão injusta. Porque, para quem não sabe, meio que eu já salvei o cofre do banco, já soltei uma pessoa que fez crime, mas não tinha roubado o banco, então eu estou parcialmente criminoso. Um invasor, né? Para assim dizer. E também salvei a Poc, ela tem sido sequestrada. Bom, já que eu estou trabalhando aqui pela cidade e o Carlin deixou bem, o Carlinho e o Tuguinho estão contra mim, isso que é engraçado. Vamos começar a mexer nas coisas aqui. Bom, esse cartagem é de Jota Livre, eu vou deixar por enquanto, acho que vai se partir do protesto. Aliás, Poc, obrigado por estar no protesto lá, tá bom? Jonathan, muito obrigado por estar no protesto também. Agora, o que eu tenho que fazer é o seguinte, olha, tem uma loja nova. Eu preciso me fortificar. Eu declarei guerra contra o Tuguinho e o Carlinho declarou guerra contra tudo para acabar com a cidade e eu tenho que estar pronto para proteger a utopia. E eu tenho um plano para me tornar o mais forte. Porém, antes, como tudo na vida, a gente tem que começar pelo começo. E nesse exato momento, o começo é cuidando dos meus bebês. Eu estou com saudade dos meus amigos, hein? Oi, recruta, tudo bom? Como você está? Capitão, Kowalski, Rico. Eu trouxe um amigo para você, gente, o Wilson. Aqui, ó, esse é o Wilson, gente. Vou colocar isso aqui, ó. Mano, o capitão, ele não está com fome nem sede, mas o resto do pessoal está tudo com fome e com sede. Ó, você mesmo, Kowalski, bebe água, Kowalski. Vem cá também, capitão, comendo, bebendo água. Você também, Rico, vai lá. Fiz mais uma bola nova para eles, porque eles sempre perdem a bola deles. E brinca, meu filho, brinca, brinca. Vou tirar a bola para lá, que eles sempre perdem a bola naquele canto ali. Porque, mano, eu despeguei brincando. Eles sempre empurram a bola. A preta, voltou um deles. Ah, ele está nadando, tá bom então. Tá, dessa parte foi. Bom, para quem não sabe, no terceiro andar da minha casa, eu tenho um quarto secreto. Um quarto que eu uso em pouquíssimas ocasiões. Na realidade, eu fiz ele para mim, mas eu decidi crer a dormir com os meus pinguins. Então, esse quarto ficou meio que largado. Até o momento que o Delete precisou de mim. Aqui nesse quarto ficava o Juninho. O Alien, que é filho do Delete. Que eu sou tio, por sinal, e eu estava cuidando dele. Eu fiz até esse quarto aqui, baseado em nuvens, que é uma coisa que eu gosto pouco, né? E também em azul, que era a cor do Juninho. Tem até uma foto minha com o Juninho, como vocês podem ver, bonitinha, né? Tem uma outra aqui agora. Porque eu cuidei dele, eu era o tio dele. Só que o problema é que o Juninho foi sequestrado e eu preciso falar com o Delete sobre isso. Querendo ou não, o meu papel como tio é procurar o Juninho e ajudar ele, seja como for. Porque ele é família e tem que se importar com a família e votar em mim também. Vamos pegar nossa moto, vamos para a casa do Delete e vamos atrás de descobrir novidades sobre isso. Querendo ou não, o Tuguin é um grande perigo para a cidade atualmente. Até porque ele está em guerra comigo e porque ele sequestrou o filho do Delete. E também eu tenho que tomar cuidado com o House e com o Carlinho. Então eu tenho muitas coisas para me preocupar no momento atual, mas uma vida sempre vai ser a prioridade total em qualquer ocasião. Então vamos falar com o Delete para tentar descobrir alguma novidade sobre isso. Ou se tem alguma maneira de a gente ajudar. Delete, gente, aqui atrás. Oi, gente, você foi solto. Sim, sim, eu consegui sair, eu consegui sair. Deu tudo certo, Delete. Eu e o Pedro conseguiu falar com o gerente do banco, foi a maior loucura. Basicamente, para você, dá para falar, né? Delete, o gerente do banco, Luiz, ele nem estava sabendo disso. Ele achou que eu tinha cometido crime normal. Só que, tipo, o que eu fiz não dá para ser preso, foi injusto. Parece que tem alguém por trás comandando tudo. Não, que você foi preso injusto, eu já sabia, LG. Já sabia que você foi preso injusto. Então, mas eu achava que era o gerente do banco, mas não é, mano. Tem alguém por trás disso, só que eu não sei quem. Será que é o Tuguin? É, bom, eu vim falar com você sobre isso. Como está o Juninho? Você recuperou ele? LG, eu já andei toda a redondeza aqui, nada, velho. Eu não sei o que eu faço mais, eu preciso de ajuda. O Tuguin, ele veio, veio na cadeia, na minha frente, ele declarou guerra comigo. Você viu ele? Até agora eu não trombei com ele ainda. Só que tem mais uma coisa que aconteceu. O quê? O seu irmão. O que é que tem o Carlin? Ele veio na minha frente e falou que o objetivo dele era acabar e destruir a cidade e todo mundo ficar na miséria. O meu irmão falou isso? Exatamente, ele veio na minha cara, na cadeia e falou, eu posso falar isso para o meu grande plano para você, porque você nunca vai sair daqui. E isso me gera uma suspeita. Será que ele tem alguma coisa a ver? Então, é isso que eu estou pensando agora, velho. Será que ele tem alguma coisa a ver com o sumiço do Juninho também? Então, porque querendo ou não, assim, eu não sei como funciona naquela sua porta, ter reconhecimento facial ou algo do tipo, mas ele é um espelho seu, vocês são gêmeos. Não, se eu não me engano, o meu irmão consegue desbloquear meu celular com Face ID. Então, ele consegue a porta. A porta, como eu não pensei nisso antes? Querendo ou não, até porque nem precisa da porta. O Carlinho é capaz de voar, se você parar para pensar. Se ele consegue voar, ele consegue vir aqui em cima. Então, cara, eu não sei, mano. Tipo, alguma coisa está acontecendo. As suas câmeras aqui, elas não registraram nada? Então, essa câmera, LG, ela não grava. Ela só grava em tempo real, tá ligado? Você tem que ficar clicando no aparelhinho e se olha em tempo real. Mas ela não grava nada, ela não registra. Então, na hora que alguém entrou aqui em casa e pegou o Juninho, eu não vi. Então, você não sabe dizer se foi o Tuguin mesmo ou o Carlinho? Velho, eu tenho quase certeza se foi o Tuguinho. Porque, como eu falei para você, LG, ele veio aqui na minha casa, eu segui ele e eu não vi ele ir embora. Ele só sumiu, LG. E quem que some assim do nada? Um bandido. O Carlinhos, ele mexe com magia, né? Será que ele não pode sumir, não? Bom, o House, na loja dele, ele vem de um charme de invisibilidade. Alguns dois podem ter comprado. Tem isso mesmo, porque eu não vi o Tuguinho saindo, LG. Eu entrei pela porta da frente e ninguém mais saiu. E os funcionários, ninguém viu nada? Ninguém viu nada, velho. Perguntei para todo mundo, cadê o Juninho? Delete, eu não sei se eu já falei para você, mas eu sou bem mais forte do que parece. Bem mais forte mesmo. E nesse momento, eu estou sentindo que a Utopia está precisando de mim. Não só como prefeito, mas como pessoa. Então, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu não acho ideia legal, mas eu vou dar até a minha última goza de sangue necessária para eu me tornar o mais forte possível, de uma forma que ninguém consiga encostar em mim. E aí, eu vou atacar o Tuguinho, vou atacar o Carlinho, vou atacar o House e todo mundo que quiser fazer mal para qualquer um de nós que somos do bem da cidade. Mano, já sequestraram a Poki, sequestraram o Juninho. Os funcionários do House também. É, então, começou com uma pessoa. Depois sequestraram uma trabalhadora da cidade. E agora é uma criança. Mano, meu filho, LG. Eu sou o tio dele. Mano, isso aí está passando dos limites já, LG. A gente precisa saber tudo o que está acontecendo, velho. E você tem total apoio meu, LG. O que você precisar, velho? Eu vou estar lá. Mano, se você quiser falar alguma coisa comigo, precisar de itens, precisar de energia, precisar de qualquer coisa, LG. Pode contar comigo. Isso é uma arma de fogo do House, não era? É do House. O House, ele está me ajudando para me tentar pegar o Tuguinho. Não, está bom, está bom. Eu lembro que você me contou quando você foi me visitar. Mas é por causa que eu também sou suspeito do House. Mas o House, ele está me ajudando, velho. Sei lá. Eu não digo que ele pode ter sequestrado o Juninho, nada do tipo, mas eu não confio nele na cidade, sabe? Ah, eu sei que é difícil eu falar isso aí para você, mas você e House. Eu não tenho muita diferença com o House. Tipo, o House, ele não gosta de alienígena. Na verdade, ele teria um bom motivo para fazer isso, né? Mas ele não sabe do Juninho. Eu escondo isso do Hars a sete chaves. Tem certeza? Eu tenho. Tipo, toda vez que o House vinha aqui na minha base conversar, eu falava para ele, ó, não entro ali que está sujo, está bagunçado, vamos aqui fora. Eu sempre conversava com o House lá fora. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que aqui dentro o House... Você levou em conta que, muito provavelmente, seja o Carlin ou o Tuguin, se estiverem sequestrados, eles podem ter usado o charme de invisibilidade que o House vende. Ah, mas eu acho que o House não tem muito o que fazer, né, velho? Ele está vendendo o charme lá e o pessoal que comprar decide se vai usar para o bem ou para o mal. Ó, para mim ele é um suspeito também. Mas, bom, Delete, eu tenho que ficar forte e urgente. Se você tiver alguma pista, alguma coisa do Juninho, me chama que eu te ajudo na mesma hora, tá bom? Mano, pode deixar que eu mando um zap para você, tá? Tá bom, mano. Tchau, fica bem, tá? Quando você me avisa. Você também, LG? Porque a coisa me avisa, hein? Você viu o Tuguin aí, perambulando, que eu vou lá, ó. O carro contou de cor? É, o Drek, ele veio pintar meu carro. Ele deu uma fundida no motor e ele veio arrumar. Ah, é? Ele falou que você comprou um motor mais caro, mas tá bom. Bom saber, então. Obrigado, LG. Até mais, viu? Mais, tchau. E agora a gente tem nossos objetivos traçados. Por sinal, eu acabei fazendo muito mais combustível do que eu imaginava aqui. Vamos levar combustível para o nosso poço, porque eu não sei como estão as vendas nesse tempo que eu não estive aqui. Aproveitar, coletar o dinheiro das possíveis vendas e ver se está tudo certo nos estoques. Porque, querendo ou não, eu ainda preciso urgentemente fazer muitas coisas. Bom, vamos começar colocando esse galão de combustível aqui, olha. Tá enchendo? Tá enchendo. Deixa ele enchendo aí enquanto olha aqui. Ó, na caixa temos dois contos. Alguém comprou 1%. Não faz sentido para mim, mas tá. O motor elétrico de diamante foi comprado. Na parte das rodas, ninguém quis nenhuma roda e nem dos outros tipos de motores. Bom, mas vamos olhar isso aqui para o primeiro semana de trabalho do Midrack. Tá muito bom, mano. Ele rendeu 200 daqui, 100 de gasolina e mais dois contos aqui. Foi 302 contos. Tá muito bom. Enquanto isso aqui tudo tá enchendo e a gasolina vai dar conta? Não deu conta. Meu Deus, gasta muita gasolina para encher tudo. Eu achei real que esse tanque de gasolina aqui encheu tudo, mas não, pelo contrário. Não encheu. Mas não tem problema. Eu vou botar para produzir mais aqui, ó. Já tá até enchendo porque deve ter aqui, ó. Tô falando. Tem um montão aqui. E em breve eu vou ter mais. O problema é que eu tava fora de casa, né? Daí eu não tinha como fazer nada. Agora o rolê é... Eu tava pensando aqui e o que eu preciso é defesa e poder. Primeiro, vamos focar no poder. Pra quem sabe, essa minha espada aqui, ó. Ela é capaz de dar dano infinito. O problema dela é a durabilidade, que tá até que durando bastante. Mas também a forma de reparar ela. Como ela é uma espada, você pode ver de hangletite. Ela é uma espada de um minério muito chato de conseguir. Eu não sei nem se eu tenho mais dele. Não tenho. E ó, pra eu conseguir um kit de reparação desse minério aqui, eu preciso de duas barras dele. O problema é que pra fazer uma barra, eu preciso de um rose quartz e um guild fern. O guild fern, pra fazer, eu preciso jogar ouro em alguma planta. Como uma samambaia, por exemplo. As plantinhas do Nether. Vou fazer um de exemplo pra vocês. Eu pego o nosso fern, coloco ele aqui. Espero o nosso ouro derreter na fornalha. E após isso, eu faço, eu jogo ele aqui. Eu tenho uma barra de guild fern. O outro passo é eu pegar um quartzo e misturar com rose quartz. O rose quartz, por si próprio, ele usa três cobres e um ouro. Então, um ouro, três cobres. E aqui vai o quartzo. Após tudo derreter, vai virar um rose quartz, como vocês podem ver aqui. E eu mando ele pra cá. Com isso, eu tenho o rose quartz, ingot e guild fern. Derreto esses dois. E aqui, eu vou ter o ranletite. Especificamente, duas barras. Que eu pego aqui. E após isso, eu vou ter o kit de reparação. Misturo com a espada e tá lá. A minha espada tá pronta. Mas como vocês viram, foi uma certa trabalheira fazer isso. Então, já que eu vou ter que ficar gastando mó tempão fazendo esses recursos pra melhorar ela. A outra coisa que eu posso fazer é melhorar a minha espada. E pra melhorar ela, eu preciso especificamente derrotar mobs. E pra isso, nada melhor do que uma compact machine. Que é uma dimensão dentro de um bloco, com mobs spawner. A parte legal dessa espada que eu tenho aqui, é que por mais que ela gaste muita durabilidade rápido. Vocês podem ver aqui que o dano delas é de 5.28. Mas, ali embaixo tem um contador de kills, que é mobs que eu matei. Eu já matei 321 mobs. E o dano extra é de 28.37. E agora, após matar poucos esqueletos, subiu pra 330. E o dano já tá em 29. Acho que vocês entenderam a ideia da brincadeira, né? Vamos matar um pouquinho de esqueleto aqui. E tá lá, formamos um montão na nossa espada. Agora, a gente consegue definir 59 de dano. Vamos dizer que 60, porque tem uns quebradinho ali, ó. 65 de dano. Mano, uma vida do Minecraft normal tem 20. Basicamente dá pra acabar com 3 vidas do Minecraft num hit só. E sobra um pouco. Ainda não tá perto do que eu quero, mas a gente vai chegar lá. Agora, o Mandra que me chamou. Eu não sei se ele quer ver alguma coisa do posto, outra coisa, mas... Vamos ver o que ele quer. Pode ser importante, eu posso conseguir informações. Eu acredito fortemente que ele teve que estar no... Que loja que é aquela? Enfim, aqui no posto. É, ele tá aqui, peraí. Opa, fala aí, LG. Opa, calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Aí, o cara é manobrista demais, ó. E aí, mano? E aí, como que tá lá em Londres? Tá bom, tá bom? Gostou do visual novo? Claro. Curti a boina. Presença, presença. Ficou legal, né? Ficou legal, ficou legal. Então, é que assim, mano, eu tenho umas novidades pra você. Belas novidades. Pelo menos, no meu modo de ver, eles são novidades boas. Bom, eles... Gostam disso? É, recentemente, teve uma gangue que queria invadir aqui a cidade de Utopia. E eu botei isso pra correr. Tá, bom, bom. Então, então, eles pegaram e queriam invadir aqui a cidade de Utopia pra trazer muita agressividade. Tipo assim, eles queriam real, trazer o mercado negro pra cá e poder ficar fazendo maldades pela nossa cidade, entendeu? Sim, eles queriam trazer problemas pra cá, né? Exatamente. E só que aí, eu fiquei sabendo disso por um informante meu, Nico, e basicamente, eu fui até essa gangue, fui até o território deles e consegui derrotar eles lá, o chefe deles. E, cara, agora eles basicamente trabalham pra mim e a cidade tá protegida. Só que eu acho que vai vir gangues aliadas também no futuro. Bom, vindo aliado, é melhor do que inimigo, né? Vamos pensar por esse lado. Gangues aliadas das pessoas que eu derrotei, ou seja, inimigos estão por vir. Tá, bom, isso não é um problema. Eu tô cada vez mais trabalhando pra me tornar cada vez mais forte, a ponto de poder acabar com eles num instante. E eu acredito que você deve estar fazendo o mesmo. É, tô fazendo a mesma coisa aqui também. A única coisa que eu precisaria era que, tipo, as armas fossem legalizadas. Porque eu ainda tenho que ficar muito, muito tomando cuidado com as minhas armas, porque senão a polícia pode me pegar andando com isso e eu ser preso, igual você foi. É, então, eu tô trabalhando nisso, eu tô pensando nisso tudo por causa que não faz sentido as armas serem proibidas e, tipo, a minha espada não, sabe? E também tem muitos outros detalhes, por exemplo, se a arma fosse liberada apenas pra matar mobs ou invasores, eu acho que tudo bem, sabe? Agora, entre a gente, eu não acho legal, sabe? Sim, 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 é exatamente. Tipo assim, eu tenho a minha própria gangue agora, mas é uma gangue que, tipo, não vai fazer nenhum problema pro Utopia. Pelo contrário, a gente vai cuidar dos problemas e vai resolver todos eles. Inclusive, você quer conhecer a minha gangue? Posso? Pode, pode sim, pode sim, mano. Só não precisa ficar com medo, não. Vamos lá, vamos lá. Tá lá na casa onde eu tô morando agora, vem cá. Tá tranquilo, vamos. Ah, você tem casa agora? É, tô morando na casa do Biel por enquanto, mano. Vamos se dizer assim. Ah, você tá morando com o Biel, então? Exatamente, ó. Aqui a gente já chega lá rapidão. Tá bem aqui, mano. Se prepara que você vai ver a melhor gangue que eu já recrutei, velho. Beleza. Ainda que eu tô chegando aqui, meu irmão tá mais lardinha. Certo, vamos lá. Vou chegar aqui, vamos lá. Posso abrir o portão, então? Pode, pode de boa. 3, 2, 1 e... Essa aqui é a minha gangue. Eita, prela... Ô, gente, suave? É, eu te apresento aqui o Big Smoke, tem o Frank, tem o CJ. Então, é essa rapaziada aí, mano. Boa tarde, boa tarde. Esses são os caras que vão estar protegendo a cidade junto comigo aqui, OLG. Eles vão estar sempre me ajudando, vão ser meus olhos e ouvidos aqui na cidade. Só que, cara, eu preciso, tipo, falar ainda com o gerente, com o pessoal, pra ver se eles podem morar aqui com a gente, entendeu? Com o gerente, você diz com o gerente do banco ou com o Biel? Ah, na verdade, com o gerente do banco mesmo. Ah, você quer tornar ele cida 2, né? Exatamente, exatamente. Que nem, ó, eles estão com essas motos aqui que estão todas destruídas e eu tô pra levar lá no seu poço pra gente poder reformar. Nossa, tá tudo quebrada, né? Exatamente, tá tudo quebrado, tá, tipo, sem gasolina e, tipo... Eu quero pintar, reformar essas motos e ajudar esse pessoal, velho, que eles são uma rapaziada de boa, só estavam na gangue errada e agora eles vão nos ajudar nisso daí. Mano, eu tenho uma proposta aqui pra você, uma aliança, sabe? Pelo que não entender, tanto você quanto eu estamos interessados no bem da cidade, correto? Sim, 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 exatamente. Porém, nem tudo sai de graça, tanto pra você quanto pra mim. Exatamente, comigo se trata de negócios. Comigo também é um negócio, só que o meu negócio é o bem da cidade. Você precisa melhorar essas motos deles, tanto o motor, quando às vezes se renovar a pintura e tudo mais, né? Exatamente. Ou assim que tá toda quebrada, né? Uhum, uhum, exatamente. Faz isso lá na oficina, obviamente, pagando, mas eu encho o tanque de todas de graça como oferta de paz. Não de paz, porque eu sei que a gente tem paz, mas como vai vir essa das gangues inimigas e poder todas as situações, seria muito bom, tanto pra mim quanto pra você ter aliados. Exatamente, exatamente. Aqui eu já tô te falando até essas notícias aí, porque, mano, se você precisar numa ocasião, CJ, Franklin, Big Smoke e o Nico, que não tá aqui agora, que eu quero saber onde ele foi parar, eles estão todos dispostos aqui pra gente poder ajudar nisso, velho. Que nem as gangues que estão vindo aí, as inimigas que provavelmente talvez venham, a gente tá de olho nelas e a gente vai ficar um passo à frente deles toda vez. Então se eles se prepararem pra atacar, a gente vai atacar antes do que eles. Eu entendo mais uma coisa que é bem clara, tipo assim, você consegue entender o que eu vou dizer. O seu grupo aparenta em todos os quesitos ser um grupo, um grupo criminoso. Você anda com um sobretudo tentando esconder as coisas, deixando um ar mais suspeito de você, você anda armado, você foi localizado de uma gangue, todo mundo anda com roupa da mesma cor, com moto da mesma cor. E isso são sinais de uma gangue, de um possível perigo. E obviamente, como você pensou disso, isso é uma gangue. É, é uma gangue, mas tipo assim, a minha ideia é basicamente essa gangue ter totalmente os contrários dos padrões que todo mundo está acostumado a ver. Eu não quero simplesmente uma gangue onde a gente vai simplesmente tacar o terror pela cidade. Pelo contrário, a gente quer o bem da cidade. A gente não quer fazer nada de mal na cidade. Então, tipo assim, os nossos negócios por fora, você tem negócios por fora. Então, era nesse ponto que eu queria chegar. Eu queria entender o seguinte, vocês estão nesse grupo pelo quê? Só para estar junto, poder, dinheiro, fama. Vocês querem fazer o bem, querem fazer o mal, o que é exatamente o objetivo de vocês? Eu quero ser sincero com você, LG. Meu objetivo no momento é grana. Eu quero bastante dinheiro, eu quero me tornar um dos mais ricos aqui. É fama, poder, não. Poder talvez, mas é mais dinheiro mesmo. Você quer grana a ponto de, sei lá, você roubar uma loja, roubar uma pessoa, a ponto de você oferecer serviços. Não, a gente vai oferecer os nossos serviços que a gente puder fazer. A nossa força que a gente tem com as armas e etc. Apenas, a gente não vai roubar nada da cidade de Utopia. Cara, então tem tudo o que eu precisava para poder confiar em você, mano. Tamo junto nessa então, Midrack. Não, então é isso, a nossa aliança está firmada. Se você precisar, é só dar um salve que a gente pega aqui fechadão com LG, então. Mano, fechadaço mil por cento. Ó, galera, quando forem arrumar as motos lá, pintar tudo, pode tranquilo encher o tanque por conta da casa essa primeira vez, hein? É isso aí, rapaziada. Tamo junto nessa daí, então, com a LG, mano. Qualquer coisa a gente também te avisa então, ó, de beleza? Vou abrir o portão aqui para você, mano. Fechou, mano. Tamo junto aí, ó. Boa noite para vocês aí, cuidado que a gente é perigosa, mano. Mas cuidado aí, qualquer coisa pode ligar aí que a gente corre atrás dos milhares que chegam pela cidade. Não, igualmente, falou. Tá bom, temos força, temos aliados e temos influência. Basicamente, a gente tem tudo o que a gente precisa para poder proteger e salvar a cidade de Utopia. Agora, só falta a gente atrás dos nossos inimigos. Amém. Amém.